Hello pessoas, tudo bom gente? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o que eu carrego aqui na minha bolsa Essa daqui é a da Shen, então vocês estavam me pedindo lá no Instagram desde quando eu comprei ela E aí eu resolvi gravar por vocês, então eu vou gravar hoje, preciso sair E aí eu montei a bolsa de uma forma mais completa pra poder compartilhar ela certinho com vocês Essa daqui é a da Shen, gente, já tem um vídeo no qual eu mostro eu comprando Tem o ID dela certinho, então só se dá uma olhadinha, eu vou deixar linkada aqui Ela tem essa corrente, inclusive, dá pra tirar aqui se eu quiser trocar E ela nesse tecido que é um couro fake, tá vendo? Aqui da lateral ela é assim e aqui atrás, desse jeito, um tour bem rápido Eu gosto de usar ela tanto assim quanto dessa forma aqui, tá vendo? Eu achei que valeu super a pena, custo-benefício, então vamos lá Eu quero que esse vídeo seja breve porque agora em dezembro vamos ter uma programação diferente aqui no canal Vou postar vlogs pra vocês do dia 2 até o dia 26 Então eu convido vocês a se inscrever pra não perder nada do que eu postar Mas antes de mostrar o que tem aqui dentro, deixa eu falar o que vai por fora Às vezes eu fico alterando com o que tem aqui dentro Então, gente, eu sempre ando com esse óculos aqui Ele é da Shein também, eu acho muito lindo esse modelo mais puxadinho aqui, sabe? Que ele lembra muito o olho de gatinho, eu acho que é assim E aí eu acho lindo, ainda mais por ele ser preto, dá todo um toque E também eu ando com o meu celular, ele sempre tá comigo Às vezes eu altero aqui com as coisas que tem na bolsa Então vamos lá, então, gente A primeira coisa que eu encontro aqui é o meu porta-chave Isso que eu carrego a chave do meu carro Ele abre assim, tem dois negocinhos aqui No momento só tem a chave do meu carro Tem várias opções aqui pra colocar, né? As outras chaves Ele é preto básico E aí normalmente ele também nem sempre tá dentro da bolsa Tá mais comigo ou com o Onísio na mão mesmo Então, gente, eu carrego aqui também o meu carregador Tanto o adaptador quanto o cabo Com esses organizadores aqui também Como eu falei pra vocês, eu fico muito tempo fora E aí, às vezes eu tô gravando alguma coisa assim Então eu gosto de levar pra carregar no carro Ou às vezes eu paro em algum lugar e eu deixo pra carregar também Então eu levo sempre esses dois itens aqui comigo São da Shein, esses protetor de cabo, essas coisinhas Próximo item, gente, é um nasal Esse daqui pra quem tem rinite vai me entender Ele é muito bom Normalmente eu carrego ele mais na época da seca Aqui do Mato Grosso Que é mais agosto, setembro, junho, por aí Então quem tem rinite vai entender É muito prático, gente É só colocar aqui e espirrar no nariz Então eu gosto de andar com isso Antes eu andava até com remédio de dor de cabeça Buscopan, enfim Só que eu tô precisando comprar aqueles mini Como que fala? Organizador de remédios Então eu resolvi tirar da bolsa e deixar aqui mesmo E aí quando eu preciso eu tomo antes Mas enfim Tenho uma caneta, gente Caneta é super útil Uma vez eu fui no banco E teve uma moça que precisou Então tenha sempre uma caneta Eu ando sempre com essa Tenho aqui também, gente Um King Fresh Esse daqui é pra hálito Ele é super forte Um pump já é o suficiente Porque ele é bem forte E ele dura bastante já que eu uso pouco Então pra mim tem a garganta inflamada Assim, né? Cheio das coisas Então salva a minha vida Outra coisa É esse potinho aqui Que eu ando com o meu desodorante O herbíssimo E aí eu coloco ele aqui E deixo na bolsa Eu uso tanto pra viagem Quanto pra deixar na bolsa Então eu coloco nesse potinho pequenininho Tá vendo? Que aí ele nem ocupa tanto espaço na bolsa E tem desodorante Sempre que eu preciso Eu ando, gente, com esse creme para as mãos Ele é da Cocais Eu ganhei ele de brinde da Sep Foi uma compra que eu fiz E aí eu gosto dele Porque ele é de plástico Então assim, né? E aí caso eu uso ele É só eu fechar E passar alguma fitinha Alguma coisa assim Mas tem certeza Que do tantinho que tem aqui Quando eu abrir isso aqui Eu vou gastar no mesmo dia Na mesma hora Porque eu odeio sentir a mão seca, gente Eu não gosto de sentir a mão seca A boca seca Então eu sempre vou andar com esses produtos Inclusive Tenho aqui também Um hidratante labial Esse é da Carmed É o de baunilha Eu comprei um kit Veio vários Veio quatro O que eu mais gosto é esse Eu gosto também do De pêssego Enfim Melancia E aí ele é assim E só Passar na boca Eu gosto bastante Se eu não tiver um desse Eu vou ter mais de um Porque não dá pra ficar sem Igual lixo de unha Eu sempre tenho várias Tenho aqui também, gente Um protetor solar Geralmente ele tá na necessária do carro Mas eu deixei aqui Que eu acho que eu usei esses dias Esse é da Neustrato Mini É o FPS 70 Ele é mini Então é mais pra quando eu esqueço de passar aqui em casa Aí eu tô na rua assim Algo mais apurado Eu gosto de passar lá E essas coisas de miniatura é ótimo Porque se carrega Porque eu carrego umas 500 coisas E não ocupa tanto espaço Então eu gosto de ter miniatura Tem um perfume da Dior Esse daqui é o J Dory Eu também carrego um pro aniso Mas eu não sei onde que tá O dele estava na gaveta ali Eu acho que eu nem esqueci de pegar Mas eu carrego um pra mim E um pro aniso Caso a gente precisa E esse daqui eu gosto Ele é super cheiroso Tenho também, gente Tudo aqui dentro, olha Tudo questão de organização Pra cober tudo Tenho o meu espelho Esse daqui ele tem dois lados Tem um que vê mais perto Tem um que vê mais longe Então eu gosto sempre de andar com ele Ele é bem fofinho, gente É holográfico aqui Antes eu andava com uma escola de cabelo Mas começou a ocupar muito espaço E eu acabei tirando Enfim Tenho aqui, gente Um óleo ungido Esse daqui eu ganhei da minha sogra E aí eu ando sempre com ele Quando não tá na minha bolsa Tá no meu carro Mas sempre tá comigo por onde eu vou Então eu coloquei ele aqui Nesse recipiente bonitinho Eu deixo ele aqui Aí eu tenho O meu óculos Esse daqui Diferente desse, né Quando um tá comigo O outro tá aqui Sempre invertido Esse daqui Ele é o de grau Então eu sempre ando com ele também Pra quando as minhas vistas começam a doer Eu gosto de andar com ele também Não dá Eu sinto muita dor no olho Aí dói a minha cabeça Então eu sempre tenho que andar com ele Tenho aqui, gente Esse lenço umedecido Que depois que eu comecei a usar esse negócio aqui É a melhor coisa do mundo De verdade Ele, assim, quebra um galho, sabe? Tanto pra você limpar as partes íntimas Quanto quando você tá num lugar assim E suja, sabe? Sei lá, tá tomando um suco Cai na sua roupa Cai na perna Antes eu usava um da Rico Inclusive eu tenho até ele Só que eu não carrego tanto nessa bolsa Deixo mais no carro Ele é mais gordinho Ele é um outro Não é de plástico Ele ocupa muito espaço aqui na bolsa Aí eu não carrego mais Então eu deixo pra carregar em outras bolsas E esse daqui eu gosto bastante Ainda mais agora que ele tá acabando Tá vendo? Ele tá mais fininho E aí ele não ocupa tanto espaço Então, gente, assim Se eu puder dar uma dica pra vocês Anda com lenço umedecido É assim, uma maravilha Vocês vão por mim É muito bom vocês terem Quebram galho Enfim, já precisei, gente Já derrubei sorvete em mim Uma loucura Tem aqui Essa cera nutritiva da Granado Então eu gosto de andar comigo com essas coisas Quem me acompanha aqui sabe Que eu sou obcecada por coisas de unha, né? Então eu gosto de ter Aí eu passo aqui, ó E aí eu vou aplicando na unha Às vezes eu tô na fila de banco Alguma coisa assim que demora muito E aí eu gosto de ter essas coisas É... A lixa de unha Eu também tenho Essa daqui é uma mini lixa de unha Eu peguei da minha mãe Ela compra várias dessas E aí eu peguei pra mim Eu sempre ando com lixa Tem também uma presilinha de cabelo Antes eu tinha um elástico aqui Mas não tem Por quê? Porque eu tenho um gato aqui Que ele gosta de brincar com isso Vocês estão só vendo o hall dele ali Aí as duas últimas coisas, gente Então é um alquim gel Esse daqui É o da Giovana Baby O rosinha Ele é muito gostoso Desde quando a gente passou pela pandemia Eu gosto de ter alquim gel Antes eu deixava no carro Mas agora eu gosto de andar comigo na bolsa Que às vezes eu saio dos lugares assim Antes de entrar no carro Eu gosto de limpar a mão Então sempre estou com álcool Já o Anise também gosta desse Do cheirinho dele Então foi esse O que eu resolvi pegar, né? Tinha outros lá E o último, então, gente É o meu porta-cartões Esse daqui é o da Shein Ele é lindo Então assim Aqui tem essa primeira repartição Que eu quase nunca uso Essa do meio também Aqui pra colocar outras coisas Moeda Eu deixo os meus documentos aqui É assim, então, esse primeiro lado E aqui atrás, gente Eu vou tampar Mas aqui é onde eu coloco os cartões Deixa eu tirar aqui Pra vocês conseguirem ver É assim, então, gente Tem aqui essas três opções Pra colocar os cartões Aqui transparente E é muito fofo, gente Ele não ocupa tanto espaço Eu não gosto de andar Com carteira muito grande Então esse daqui pra mim Foi um achado lá na Shein Eu também mostrei eu comprando Enfim, tá tudo Eu vou deixar linkado aqui Pra quem tiver interesse De ver vídeos de comprinhas Fazendo comprinhas online Eu vou deixar linkado aqui Então é isso, gente Essa daqui é a bolsa Vazia, sem nada A coitada é até leve Ela não é pesada Mas com as coisas que eu coloco aqui Ela fica super pesada Inclusive a alça Fica até um pouco desconfortável Conforme o peso Eu já percebi isso Mas nada que super incomode, sabe? Dá pra aguentar Mas enfim, gente É esse o vídeo, então Eu espero muito que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Se você não for inscrito Me siga no Instagram No TikTok Então é isso Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau